Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Olá, estamos começando o Sala da NET. No programa de hoje, a gente fala sobre o mal do século, depressão e síndrome de pânico. A doença que vem atingindo grande parte da população, principalmente nas grandes cidades como São Paulo. Para conversar sobre isso, estamos aqui com a psicóloga Gabriela Juliana. Tudo bom, Gabriela? Tudo bem. Quer dizer que é tão grande assim a proporção de pessoas que sentem ou que passam por esse problema da síndrome de pânico. Sim, é uma proporção grande e vem aumentando cada vez mais. Não em função somente da pressão e da tensão que a gente vive no mundo atual, como também acho que as pessoas têm mais acesso à informação e estão buscando ajuda cada vez mais. Então, quanto mais as pessoas chegam aos consultórios, maior é essa porcentagem. Acontece da pessoa chegar sem identificar o que acontece com ela? Sim, a maioria das vezes a pessoa chega com uma indiscriminação, chega ali com aquela quantidade enorme de sintomas que debilitam mesmo a vida e o dia a dia. E quais são os sintomas que a pessoa apresenta quando você identifica que ela sofre de síndrome de pânico ou de depressão ou as duas coisas juntas? É, isso é interessante, né? Quando a gente recebe alguém no consultório ou até dentro das nossas famílias... Normalmente a pessoa não chega falando, eu tenho isso ou algum caso... Não, é... às vezes chega encaminhada por algum outro profissional da área da saúde. Isso em se tratando da síndrome do pânico. Uma das manifestações mais típicas da síndrome do pânico é a sensação iminente de morte ou de manifestações físicas muito fortes, como dores de cabeça lancinantes, palpitações, falta de ar, dores e até paralisações no corpo. E a pessoa acaba indo para um hospital porque confunde essa sintomatologia, estou tendo um AVC, um ataque cardíaco ou coisa do tipo. A pessoa não entende o que acontece com ela. Não entende, ela tem essa vivência concreta mesmo. Enfim, daí assim ela acaba passando por um cardiologista, por um neurologista, um clínico geral, enfim. E esse profissional, após uma checagem criteriosa, orgânica, sim, devem ser feitos os exames porque a gente não pode dispensar a possibilidade de alguém estar tendo realmente um ataque cardíaco. Mas uma vez que a gente percebe que todo o funcionamento daquela pessoa está de acordo com a normalidade, e sim essa pessoa chega no consultório, olha, estou aqui que meu cardiologista me mandou, o médico do pronto-socorro mandou. No entanto, tem pessoas que chegam com uma indiscriminação total, olha, eu estou mal, eu não sei o que fazer, minha vida não faz mais sentido. Que esses seriam mais os casos de depressão. O caso de depressão chega... Que muitas vezes mescla, né? Isso, chega mais espontaneamente ao consultório. O que vem primeiro nesse caso, quando as duas coisas estão acompanhadas? Cada pessoa é uma pessoa e cada manifestação desses sintomas é única também, né? E outra coisa, em relação à identificação, será que eu tenho depressão ou será que eu tenho síndrome do pânico? A gente não pode perder de vista que todos nós somos seres humanos e a gente tem as dificuldades da nossa vida. E existe sim uma ansiedade que é funcional e uma depressão que é necessária, né? Quando nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas, é de morte, situações de perdas que possam ser simbólicas ou bem concretas. Enfim, você perder alguém querido porque mudou de cidade, um fim de um relacionamento, a morte de alguém... Muitas vezes a junção, né? De coisas, uma coisa você aguenta, agora vem a segunda, vem a terceira... Mas é normal a gente não dar conta em certos momentos e a gente precisar deprimir. Você precisa vivenciar aquela perda, elaborar... Aceitar, né? Aceitar que você está naquela situação de fragilidade. E não tentar dizer que está tudo bem não pode ser pior. O que funciona pior aí? A pessoa que se entrega e fala, não, estou precisando de ajuda. Ou aquela pessoa que tenta driblar e... Não sei, qual é a melhor situação? Então, depende da situação, né? Se a gente está falando de alguém que está com essa depressão que eu falei que é funcional e necessária. Enfim, quando a gente sofre alguma perda, inclusive num relacionamento amoroso que é rompido, é normal a gente ter um período aí, inclusive, que pode se estender até três, dois meses de tristeza profunda. E faz parte do processo de elaboração e reconstrução passar por essa depressão. E isso não é considerado a depressão doença. Mesmo que a pessoa perca o apetite... É uma depressão com motivo, digamos. Tem motivo de sobra? É, e assim mesmo, certas situações que nós passamos, enfim, às vezes até físicas, de você ter uma infecção e você, sim, perder a motivação, perder aquela libido e energia de vida. Mas se isso se persiste durante um período que ultrapassa aí esses três meses, quando tem essa razão, e isso começa a inviabilizar a sua vida, daí a gente tem um problema. E sim, a pessoa deve procurar ajuda. E essa situação de tentar buscar uma solução por si só, algumas vezes pode ser muito construtiva, sim. Essas situações de busca de ajuda... Da pessoa não se entregar, né? Ela fala, não, eu vou sair dessa sozinha, ou isso não vai ser nada pra mim. Mas cada pessoa tem aí, tem recursos ou não, e tem situações, exatamente, pra lidar com isso. Tem pessoas que, conseguindo identificar na vida alguns estímulos, consegue, sim, elaborar essa situação e conseguir resgatar uma vida normal. Isso acomete mais as mulheres, principalmente a síndrome de pânico? Mais mulheres têm o problema do que homens? Como é que é essa relação? Era mais comum que o quadro de depressão fosse identificado, só a grande maioria nas mulheres. Só que hoje em dia, a quantidade de homens deprimidos... A pressão é muito grande, porque o homem, assim como a mulher, tem que ser muita coisa hoje em dia. Todo mundo tem que ser muita coisa, mas algo que eu acho interessante colocar aqui, inclusive eu tenho isso no meu consultório, são crianças com crises de ansiedade. Crianças já com 3 anos estão tendo que saber muita coisa, estão tendo que dominar muita coisa, porque os pais já estão preparando pra que ela se dê bem no futuro. Só que assim, né, é complicado na posição de pais e adultos do mundo atual a gente saber... Qual o jeito? Sim, com 2 anos de idade, se a gente coloca numa escola bilingue, que irá preparar nossos filhos para uma boa escola e para uma boa faculdade, uma boa carreira e um futuro brilhante, ou se isso é depositar na criança algo que... Uma ansiedade, que vai gerar uma ansiedade, né? Você, como gestante de 3 meses aqui, a gente está falando nisso, como é que você vê, né? Já deve ter parado pra pensar, não sou isso que teve tempo ainda, pra pensar como é que você vai fazer com o teu filho, né, que é um menino. Olha, é complicado e é algo que, falando em pânico e crises de ansiedade, é algo que me dá sim uma ansiedade, porque inclusive eu brinco com as pessoas que convivem comigo, que do meu marido eu não sou psicóloga, eu sou esposa e do meu filho eu não serei psicóloga, serei mãe. Mas agora, como mãe e também como psicóloga, eu me sinto perdida. É difícil você não ser psicóloga, né? Já que você tem as informações, tem que usá-las, né? Claro, eu me sinto perdida, assim, em que postura adotar, né? Qual é esse lugar, esse limite tênue entre colocar muitas expectativas e muita pressão sobre a criança, mas, ao mesmo tempo, a gente saber que estamos inseridos num mundo em que isso é cobrado. Assim, quanto mais a pessoa é crítica e cobra de si mesma, mais tendência ela tem a ter a doença. Essa questão da crítica, às vezes, não é, não estamos falando daquelas pessoas que são aquele, como podemos dizer, aquela caricatura de pessoas metódicas e críticas e que se cobram demais. A crítica, a autocrítica é algo muito mais amplo, que a gente pode entender como um conjunto de crenças e mitos e modo de vida que nós criamos para nós mesmos, né? E se nós somos muito restritos nessas leis internas que a gente cria, sim, a gente cria um campo... Como devemos nos comportar, o que a sociedade espera de você. A gente cria esse campo propício para situações de ansiedade e depressão. Por quê? Porque você se coloca, às vezes, em situações em que você sempre tem que atingir ideais que, às vezes, são distantes da sua realidade interna. Ideais que não que sejam melhores ou piores que você, mas são diferentes daquilo que você deseja ser no seu íntimo, enfim. E nisso você cria um campo em que você investe energia, você investe expectativa, mas uma vez que você não está preparado para aquilo, que você tem uma limitação que nunca te tornará, talvez, essa pessoa que você idealiza, você tem aí uma frustração enorme, uma frustração que te condena muitas vezes. Mas a cobrança é tua mesma, né? Muitas vezes não é ninguém que está te cobrando, nem pai, nem mãe, nem filho, nem marido. Não é? É uma coisa que a pessoa mesmo se exige. Isso, porque é lógico que aí tem um jogo aí que é a relação, né? Nós somos seres no mundo, né? Nós somos seres que se relacionam e nós somos determinados por essas relações. Então, é óbvio que existe, sim, essa cobrança pessoal e existe a cobrança interna. Outra coisa que eu percebo é que esse tipo de doença também ocorre muito mais nas grandes cidades como São Paulo. Eu não vejo pessoas do interior onde tudo é mais fácil, é mais fácil você ir para o trabalho, você encontrar os amigos, você estar com a família, né? Do que acontece em São Paulo. O que você acha disso? Em São Paulo, a gente tem mais contato com essas maneiras. São Paulo ou qualquer cidade, né? Sim, qualquer grande cidade. A gente escuta mais pessoas falando dessa síndrome do pânico, principalmente, porque, imagina, a gente vive num lugar em que nós estamos constantemente bombardeados por situações de risco. Então, se a gente está dentro do carro, passa um motoboy mais rápido, aquilo se associa a toda essa vivência de medo e notícias horrorosas a que você tem registro e aquilo dá, sim, uma crise. Mas é interessante ressaltar que isso a gente está falando de pessoas que, sim, passam por essas situações de medo ou até uma crise que pode levar a gente para o hospital. Enfim, estou com uma taquicardia, vou parar no hospital. Mas pessoas que não têm aí um campo que a gente pode chamar de tendência pela história familiar, a tendência pela história pessoal, pela genética, de ter essa doença que a gente chama de síndrome do pânico. Que, no caso, por exemplo, alguém que está aí vivendo a vida e tem essas situações de ansiedade por conta desse medo generalizado que a gente vive, é algo que a gente consegue dar conta. Ou que você consegue administrar fazendo, talvez, uma yoga. Quando a gente fala de alguém que tem uma depressão ou tem um transtorno de pânico, algo que já vem, já está um pouco instalado, cronificado e que inviabiliza mesmo a vida da pessoa, aí é complicado a gente tentar fazer uso desses artifícios como atividades físicas ou qualquer outro tipo de atividade que não seja um tratamento efetivo, porque as chances disso não ter um resultado, como eu posso dizer, permanente, são maiores. Porque a gente está falando, sim, de uma doença e é algo sério. Então, nesse caso, por exemplo, uma pessoa que já tem a doença, que já está crônica, ela necessita de um psicólogo e um psiquiatra. A conduta mais adequada nessas situações é fazer este tratamento em conjunto. É importante a gente fazer uso dessas duas estratégias, porque a medicação é importante para que a pessoa tenha uma sensação de bem-estar durante o dia a dia. Porque em casos críticos de depressão e pânico, a medicação se faz necessária porque a pessoa entra em risco de vida, inclusive. Uma depressão seríssima, a pessoa corre o risco de suicídio. Então, assim, vamos medicar para a pessoa se manter viva.